Música E aí, tudo bom? Que saudade eu estou de vocês Ainda continuamos aqui em BH E tenho uma espécie pra vocês Michele Ai, galera Ensina pra gente, Michele, como usar essa chapinha Que só você tem Ah, o tamanho, olha o tamanho dela, né Bom, gente, essa chapinha eu só faço Na minha franja Que vergonha Só na minha franja Bom, eu não pinto Castro pequenininha Só passo aqui O básico, porque não vem Não vem o negócio Passo na frente Com medo de me queimar, né, nega Pense no medo de queimar o dedo E é quente, hein Ela é pequenininha, mas ela esquenta pra cá Ela é pequenininha, mas ela esquenta muito Estamos aqui em BH Pro aniversário da Gisele no cimento Você não conhece não, né, velho? Minha irmãzona, 26 anos Vai ser show Uma mocinha Hã? Uma mocinha Menina ainda? Gente, ela esquenta mesmo Esquenta pra caramba Põe no Mercadão de Campo Grande Arrasou É, o Mercadão de Campo Grande tem uma loja Que vende tudo de que cabelo E é super barato Você que mora em Campo Grande Tá nos ouvindo? Lá no calçadão de Campo Grande Tem o Mercadão Vende tudo Peixe, tudo embolado E aí tem essa loja lá, não sabe, velho? E é baratinho Naiane, quando for no Rio Vai arrasar lá no Mercadão de Campo Grande Não demora O Espírito Santo Vem já Vem já Vem já Vem já Vem já Vem já